Tira o pé do mar. Vai buscar o outro pé. Vai buscar o outro pé. Vai para as costas. Baça as costas. Boa. Isso. Opa, vai, vai. Raja espaço. Criou espaço na linha do quadril. Não deixa ela montar. Boa. 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 Fica do lado. Repõe já. Repõe. Perfeito. Saiu o quadril para mim. Saiu o quadril. E...